Salve, Nação Tricolor Jovem aqui! Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês tangiamente se estejam se protegendo, né? Não é o momento da gente ficar saindo, a não ser que for extremamente necessário, né, pessoal? Vamos lá, algumas notícias acumuladas nos últimos dias aí, algumas estouraram hoje, tá? A gente vai falar da questão do Daniel Alves, se ele pode sair mesmo ou não, tá? Vou fazer minha análise e minha conclusão dessa questão. Tá, primeiramente, vamos falar aqui, mais um torneio super importante aí, foi... Cancelado, né? No caso, vai ser transferido pra 2021. Que são as Olimpíadas que seriam realizadas agora em 2020 lá no Japão, né? Assim como a Eurocopa de Futebol, a Copa América de Futebol, as Olimpíadas também foram canceladas. Vai ser disputadas em 2021. Aí você vê o prejuízo, né, tanto financeiro quanto esportivo, que o esporte, numa maneira geral, vai ter por conta desse maldito Covid-19, né? Então, fora os campeonatos que já estão paralisados, né? A gente já tem Libertadores paralisada, Campeonato Paulista, Liga dos Campeões, é... Diversos campeonatos, NBA nos Estados Unidos, tá tudo parado por enquanto, né? A gente não tem uma definição se vai voltar ou se realmente vai ser cancelado e não vai ter mais, né? A Olimpíada também já está cancelada e só vai ser disputada em 2021. Infelizmente, está carretando aí vários problemas no esporte, mundo afora, né? Vamos lá, galera. Agora isso daqui eu acho de extrema importância. Espero que os jogadores tenham bom senso e acatem essa exigência dos clubes aqui, tá? A entidade que representa os clubes aqui no Brasil vai fazer uma proposta, a pedido dos clubes, aos atletas profissionais. Qual seria essa proposta? Os clubes querem adiantar um período de férias de 20 dias para os jogadores e uma redução no salário dos caras de 25%. Eu acho até pouco isso, né? Porque o futebol está parado, os clubes não estão arrecadando mais, né? Não está tendo um jogo, ou seja, os clubes não estão tendo o retorno das bilheterias. O que mais? Patrocinadores master estão ameaçando deixar os clubes, né? Patrocinadores menores que têm espaço em manga de camisa, etc. Também estão ameaçando deixar os clubes por conta dessa parada. Então os jogadores precisam ter bom senso nesse momento, né? E ajudarem os seus determinados clubes. Aceita essa pôr, essa redução salarial. Não vai afetar tanto a vida dos caras, né? A maioria já é milionário aí. Então nesse momento é preciso ter um bom senso também dos jogadores. Eles não estavam pedindo bom senso dos clubes em pararem os campeonatos? Eu acho que foi o correto parar tudo mesmo, não tem como, tá? Não tinha condição nenhuma de ter alguma atividade esportiva do jeito que estão as coisas. Então os clubes atenderam e as federações atenderam os jogadores. Agora é o momento dos senhores jogadores ter um pouquinho de bom senso também e acatarem e ajudarem os seus clubes, tá? Aceitarem esse 25% de desconto no salário deles. Além de acatar esse período de férias de 20 dias, né? Porque o futebol tá parado. Os clubes já atravessam problemas de calendário. Você imagina, os caras estão parados. A gente não sabe que os caras vão ficar um mês, dois meses parados. Aí chega no final do ano e vai ter que dar férias pros caras. Aí fica impossível trabalhar desse jeito, né? Então isso é bom senso. Espero que os jogadores tenham bom senso e acatem essa exigência dos clubes, né? Essa entidade que representa os clubes brasileiros já encaminhou pra Federação dos Atletas Profissionais essa proposta. A gente vai vir comentar aqui e cobrar os jogadores aqui no ar, tá? Não só os jogadores de São Paulo, mas os atletas de outros clubes também têm, precisa ter bom senso nesse momento, tá? Vamos lá, galera. Com relação ao Daniel Alves aí, o que acontece? O Verón, lá, a Burrita Verón, né? Foi um extraordinário, meio campo, jogou em Inter de Milão, no Uniter. Foi campeão pelo próprio Estudiantes da Libertadores. Puta de um jogador, né? Hoje ele é presidente do Estudiantes. E o que acontece? Ele conseguiu contratar o Mascherano, né? Jogador que teve uma passagem pelo Corinthians aqui, Barcelona, etc. e tal. Ele conseguiu contratar o Mascherano para o Estudiantes. E um sonho dele, né? Ele já deixou isso público do Verón, é contratar o Daniel Alves para o Estudiantes. Ele quer montar uma seleção lá no Estudiantes da Argentina, né? Se vai conseguir, eu não acredito nessa possibilidade, tá, galera? O Daniel Alves, desde a época que ele estava no Barcelona, né? E no Paris Saint-Germain, e outros clubes aí, Juventus e Turim. Ele já falava que queria vestir a camisa do São Paulo, né? Então, eu não acredito que o Daniel vai querer largar o São Paulo para jogar no futebol argentino. Eu não acredito nessa possibilidade, tá? Mas que o Verón vai fazer essa proposta para ele, vai, né? Logicamente, não vai nesse momento aqui que o futebol está parado. Mas o Verón já deixou claro que vai fazer uma proposta para o Daniel Alves. Ele quer, ele por ser fã do Daniel, ele quer levar o Daniel para jogar no Estudiantes. Mas, eu, pelo menos aqui, tranquilizo a torcida. Eu não acredito que essa possibilidade vai ter continuidade, tá? Talvez chegue uma proposta para o Daniel aí. Mas eu acho que o Daniel Alves não vai aceitar, né? E outra também. Em comparação com os times argentinos, economicamente, é que os clubes brasileiros são bem mais fortes, né? A gente falando economicamente. Então, eu não acredito que o São Paulo vai perder o Daniel Alves para o futebol aqui sul-americano, tá? Com todo o respeito aos estudiantes aí, que tem três ou quatro libertadores também. Mas eu não acredito nessa possibilidade, tá? Apesar de o Verón, cara de palavra, ele vai tentar fazer essa proposta para o Daniel Alves, sim, né? E também não acredito que o São Paulo liberaria o Daniel Alves, né? Hoje, para mim, é o jogador mais importante dentro desse elenco do São Paulo. O jogador que está jogando melhor aí, né? Ele e mais alguns aí. Então é isso aí, galera. Essas são as notícias que a gente veio passar para vocês aqui, tá? Esperamos aí que esse maldito vírus passe logo, né? E o futebol volte com força total aqui no Brasil, tá joia? Então é isso aí. Se cuidem, todo mundo aí. Só saia de casa se realmente for necessário, tá joia? Forte abraço. Salve, salve, Tricoleu Paulista. Tamo junto.